E aí galera, tudo bem com vocês? Então tá bom, é que eu pavoso novamente, tô aí com mais um vídeo de a lenda do herói, tá gente? É, agora fideu, é água, é Tem água aqui, será que eu posso escapar da caverna seu nadar? Não sei não, mas eu sei que o clima tá tenso velho Escolher para a luz do dia eu peço Eu devo estar realmente bom e nado Pois nadei e não afundei Mesmo com traje pesado Boa Pega aqui Boa Gente essa fase aqui tá muito legal Olha E aí É isso Será então que preciso Pagar pra ver Pagar pra ver Vou correr Um menino e a estranha meio que emana do ar Ou da água ou sei lá Ou será que eu tenho que desejar me atacar Como é que eu vou correr aqui Esse tubilhão aguenta me subir ilenço Isso é bom eu tô com pouco peso Plataforma Plataforma e chave Resurjei Tem tudo charia Agora não gente Agora não Vambora então Começo a combinar As manhas desse trecho Opa Que que eu vou arrumar aqui agora Mas sei que estou distante Ainda do desfecho Do desfecho Novamente Um baú em meu caminho Faz pensar que não estou sozinho E dentro dele é um papel amarelado Ó É um pergaminho abandonado Fique demais 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 alguma coisa né gente? gente eu to tenso ah gente eu não sei que esse pergaminho tem não será vei? deixa eu ver aqui sai fora ah velho ai sim ai sim velho agora entendi o pergaminho vamos seguir em frente então Devagarinho para não pisar em falso Será que eu consigo pular? Não consigo Agora eu... Fica até difícil pra rimar Logo após do alto eu desabal Comendo a melhor gama Se nessa água eu seguir Onde é que eu vou sair? Não quero ter um triste final Morto por um peixe abissal Eu realmente torço pra que Vale a pena o esforço Então vamos lá gente, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá que é nóis Vixe Maria Opa, tem espinha aqui gente Ainda bem que eu não descobri da pior forma Em dobro eu nadaré Nó gente Tinha o redemoinho aqui, eu não vi não É gente, vamos voltar do checkpoint ali Vamos lá Como tá pertinho, vamos embora todo mundo junto E vamos pra felicidade Agora sim Está escurecendo Acho que ainda estou descendo Vou jogar uma glute Quase Quase É difícil pra rimar Logo após do alto eu desabal Não quero ter um triste final Morto por um peixe abissal Volte cês tentando me engolir Alguém deu descarta Que estou vendo o mundo todo Ai fudeu Nossa, quase velho Esqueci do mundo, esqueci da água ali Só estou sem ar Já respirei a essa altura Posso seguir a aventura Não consigo atacar por nada Que saudade de usar minha espada Como é bom um pulmão cheio de ar Posso agora até esmanjar Não dá pra ter alegria Quando se encontra o menguia Tenho a você muito a agradecer Minha bolha de ar Estimada, idolatrada e amada Meu bem querer Torço pra que essas bolhas do chão Não estraguem meu pulmão O que eu passaria aqui embaixo Pra poder respirar Sem achar essas bolhas de ar Opa, mais meio trenzinho Que bom, hein? Ai, quase Beleza Que ideia, velho Você foi boa, hein? Mas vamos lá, gente Tem que voltar a ter isso aqui E vou dando atenção Não importa se a missão dificultar Até debaixo d'água Eu vou lutar tento Segurar mais a respiração Ai, eu tô tomando Ai, velho Sufocar Se meu ar se esgotar Necessita encontrar um lugar onde haja um pouco de ar Para respirar Só faltava esse treu Agora pra dificultar De ir embora Sem minha espada Cadê a bolha? Olha aqui, olha ali Que estranho é respirar Por essas bolhas de ar Eu vou treinar Eu vou treinar Embaixo d'água cantar Os corromelos brilham para mim Ou a natureza os fez assim Sinto que está mais claro aqui Quero mesmo é sair Então vamos sair, velho Que eu odeio fazer água Quem me conhece sabe que eu odeio fazer água Então vamos embora Agora sim Terra firme Enfim Posso usar minha espada Já quase enferrujada De tanta natação sem fim Tentarei Escavar dessas águas assim Que eu puder Coisa de energia, velho De life, velho E aquilo lá Não sei Eu sei que tem mais água, velho Não sei Não sei que tem mais água Eu não quero não, velho Eu não quero, eu não quero Eu não quero Sou levado pela correnteza Devo me mover com muita destreza Opa Ai, caramba Eu vou morrer, velho Vou morrer Essa correnteza Me surpreendeu Mas não foi mais veloz que eu Tanto gole de poção Me aperto Um tapinha muito, velho Morri, velho Quando chegar nessa parte de novo A gente volta de novo, velho Vamos seguir na missão aí Opa, voltando pra parte que a gente estava, gente Levado pela correnteza Devo me mover com muita destreza Essa correnteza me surpreendeu Mas não foi mais veloz que eu Quer ver? Pegar uma aguinha aqui e vambora, ó O negócio é no tiro aqui, ó O que é isso? Se o caminho é difícil Farei um sacrifício Mas eu não irei falhar Boa, aí, gente Chegamos finalmente aí na próxima portinha Será que é a última da fase? Vamos ver Ae, gente Finalmente chegamos no final aí E da saída Se aproxima A minha glória Mas tem gente Não esquece de comentar se possível Nem recaída Me subestima Se inscreve no canal Bem-vindo Ao Bavos Games E deixe seu comentário aí O que você achou do vídeo, beleza, gente? Valeu, então Falou Fui